Música Olá Eu sou o Jedi que matou o super pai E deixou a cabra cega a tratar dos super órfãos Agora já sei onde é que ficam os meus órgãos Dói-me aqui, depois Dói-me aqui, depois Fico paranoid e isso destrói-me a vida Como espermicida Gelatina treme-treme e não tema, sida Esquece o homem do lema Eu ando bem à deriva, agora que queima a sativa Ou então a índica E tudo índica Que eu sou esperto como a Fox Ou na foca vívica DJ no microfone, em forma híbrida Se despe a religiosa, dou-te uma foda bíblica Amém, sua porca cínica Recordas-te de mim de uma forma cíclica É o Miguel, bitch, aquele que te desmembra Me estrapasso com o conhecido e ele finge que não se lembra Michael Knight Fuck Nigel Might Sou um Peter Parker sem a spider bite Ou um Jimmy Page, mas com stage fright Yeah, right Eles dizem bebo para esquecer Porque ficar bêbado é brutal Mas eu bebo e fico bêbado e é igual Mesmo as merdas, mesmo as noias Só que tudo desfocado e turfo O caminho é direito, mas eu vou Inclinado e curfo Tropeço no passeio, caio Para cima de um carro e tudo Fui atropelado por um carro estacionado Muto Estou mais aziado do que um benfiquista O ano passado E tenho em vista para amanhã É um dia ressacado A trabalhar num feriado e a ganhar o dobro Mas o corpo é pago e o meu já está todo roto Tipo, sinto-me um burboto Numa conduta de esgoto Como é que eu vim aqui parar É que ainda não me cai no goto Eu estou na cauda da Europa A pala da Europa A balda da Europa A crise instala-se-me da fraude à Europa Porque ela borrou-se toda E é uma velha badalhoca Alguém diga a Merkel Para parar de dar times com a minha nota Puta E é um dia Eu